Olá, aqui é o Vinícius Corrêa, seja bem-vindo a essa videoaula, onde hoje nós vamos falar sobre o poder do e-mail marketing para o e-commerce. Esta videoaula vai mostrar o porquê o e-mail marketing é a mídia mais poderosa para ser utilizada no e-commerce atualmente aqui no Brasil. Espero que você tenha um grande proveito, mesmo se você já trabalha com e-mail marketing, eu tenho certeza que você vai entender e aprender um pouco mais sobre o potencial desta mídia. Vamos começar então, vamos começar falando sobre o que é e-mail marketing. Bem, o e-mail marketing é o uso do e-mail como ferramenta de marketing direto, então se tratando de uma ferramenta de marketing direto, estamos falando na comunicação direta entre empresa e consumidor, uma comunicação direta entre estes dois públicos. benefícios. O e-mail marketing serve então para ampliar o relacionamento entre marcas e consumidores, trazendo benefícios para as duas partes. Na verdade, justamente isso aqui, os benefícios que a gente percebe nos dois lados, tanto quem envia e-mail marketing como quem recebe, é o que está no centro da razão do sucesso do e-mail marketing, porque que o e-mail hoje é um canal, apesar de antigo, tão eficaz para o e-commerce. Seguindo então, vamos falar sobre os benefícios do e-mail marketing. É o seguinte, o primeiro grande benefício do e-mail marketing é a geração imediata de novos negócios. Todo e-commerce que trabalha o envio de campanhas de e-mail, ele percebe como é rápido o volume de novos negócios que surgem com e-mail marketing. É muito, muito rápido que o e-commerce passa a ter acessos, passa a ter tráfego no seu site e normalmente com uma conversão muito interessante que gera os novos negócios. Então, o primeiro benefício do e-mail marketing é essa possibilidade de gerar imediatamente novos negócios. Segundo grande benefício é a interatividade. Estamos falando da possibilidade de a pessoa, primeiro, se cadastrar, escolher que ela quer receber o conteúdo de determinada empresa e, segundo, que ela só vai abrir ou clicar em algum item dentro de uma peça de e-mail, se ela quiser. Então, essa é a grande diferença para mídias offline, onde a gente vê, por exemplo, um anúncio na TV. A gente não pediu para ver aquele anúncio naquele momento. Então, é diferente de e-mail onde a gente solicita o acesso a determinado conteúdo de uma empresa e o consumidor pode abrir ou não, clicar ou não. Tem total liberdade. Com isso, a gente tem um alto nível de interatividade. Este é um outro grande benefício do e-mail marketing. O terceiro é o aumento da presença da marca no imaginário social. Então, imagine que a sua marca, mesmo quando você envia um e-mail e ele não é aberto, a gente tem uma visualização da marca, principalmente se ele atingir a caixa de entrada, a gente vai ter lá um número muito grande de pessoas que abriu, viu a sua marca, viu o que você está comunicando, porque vai ler a marca e vai ler a linha de assunto. Então, vai conseguir perceber a sua empresa, a sua marca vai estar mais presente, ainda que não traga uma abertura, ou um clique, ou uma venda. Este poder do e-mail marketing é pouco falado, mas ele tem um poder muito grande de contribuir para o aumento da presença da marca. E isso vale muito, vale muito mesmo, porque essa pessoa que percebe a marca, quando você está com a sua marca presente na cabeça do público, você aumenta as chances de interação com a sua marca, não apenas através do e-mail. Mas pode ser que venha uma interação a partir de uma rede social, pode ser que venha uma interação a partir de busca de conteúdo, no blog, enfim, tem N possibilidades de interação a partir da presença. A gente estando com a marca mais presente na cabeça do consumidor, aumentamos a chance de trazer tráfego e melhorar o relacionamento. E é justamente esse o quarto item, relacionamento. O e-mail marketing é uma mídia excelente e a mais indicada para se manter relacionamento entre marca e consumidor. Eu destaquei aqui o relacionamento, inclusive, um para um, porque o e-mail marketing permite que você envie conteúdo com um grande poder de segmentação. Você consegue segmentar e enviar conteúdos muito, muito específicos e relevantes apenas para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Apesar de a gente sempre imaginar e-mail marketing como uma mídia de comunicação um para muitos, normalmente uma marca enviando para diversas pessoas, é o que mais acontece, mas não é a única forma de se utilizar e-mail marketing. É possível, sim, a gente estabelecer uma comunicação, um relacionamento um para um. E é aí que o consumidor enxerga muito valor. Este consumidor vai perceber que o remetente tem este cuidado, tem esta iniciativa de enviar um conteúdo realmente diferenciado e específico para pessoas diferentes. Afinal, todo mundo é diferente, todo mundo tem as suas próprias preferências. Certo? Vamos seguir aqui, então? Agora eu vou falar um pouco sobre o porquê fazer e-mail marketing. Eu listei aqui os principais motivos. Talvez você ainda não tenha percebido, não tenha pensado muito sobre isso. O primeiro grande motivo é o alcance. Existem cerca de 4,3 bilhões de e-mails no mundo. Até 2019, a previsão é que o crescimento anual na quantidade de e-mails vai ser de 6% ao ano. Então, todas as pesquisas sobre este tema mostram que, apesar do surgimento de outras mídias, o e-mail marketing, os e-mails, o uso do e-mail continua sendo muito grande. Existe ainda crescimento na quantidade de e-mails sendo utilizados todos os dias. Então, nos dá um horizonte aí de, pelo menos nos próximos anos, o alcance do e-mail vai continuar sendo muito grande porque a gente vai ter muita gente utilizando e-mail. Estima-se que no Brasil, 44 milhões de pessoas trabalham 8 horas por dia com a caixa de e-mail aberta. Imagine o poder de penetração desta mídia. O e-mail que nós enviamos durante o horário de trabalho, ele pode atingir a caixa de muitas pessoas. Mesmo quem trabalha, quem tem um e-mail profissional diferente do e-mail pessoal, acessa o e-mail pessoal também. Você provavelmente acessa o seu e-mail pessoal mesmo no trabalho, seja uma, duas vezes por dia. Você acessa, às vezes, no começo do expediente ou no começo da tarde. É muito comum isso, sendo que muitas pessoas acabam usando, na verdade, mesmo o e-mail pessoal, deixando ele aberto por muitas horas. Então, este potencial, a gente consegue ter um alcance muito maior porque, no trabalho, as pessoas costumam deixar a caixa de e-mail aberta. Principalmente a profissional, mas a pessoal, se não ficar aberta por muitas horas, também é aberta algumas vezes por dia. Aqui tem um pequeno gráfico que mostra para nós a quantidade de contas de e-mail e de usuários de e-mail de 2015 a 2019. Então, em 2015 ainda, isso aqui não são dados contabilizados, é uma projeção para este ano. Mas, então, aqui a gente pode ver a diferença entre quantidade de e-mails criados e quantidade de pessoas que usam e-mails, usuários de e-mail. Claro que existem mais e-mails do que pessoas que usam, porque cada pessoa costuma ter mais de um e-mail. Provavelmente você tem mais de um e-mail, quase todo mundo tem mais de um e-mail. Mas veja como a gente tem essa projeção aqui de chegar a 5,59 bilhões de e-mails em 2019. Então, é um estudo que mostra que vai aumentar, vai continuar tendo muito uso de e-mail nos próximos anos. Em 2014, haviam 53 milhões de consumidores online. Isso é uma pesquisa do Ebit. Então, agora falando um pouco mais de Brasil, nós vimos, todas as pesquisas mostram que está havendo um crescimento na base de consumidores online muito grande no Brasil. Em 2014, eram 53 milhões de consumidores online. Aproximadamente 25% da população do país já tendo feito pelo menos uma compra na internet. Ainda falando de Brasil, em 2014, o e-commerce movimentou 35,8 bilhões de reais no Brasil, com previsão de atingir 41 bilhões em 2015, mesmo com a crise. Veja como crescer na crise. O e-commerce tem conseguido sustentar um crescimento de pelo menos 20 a 25% ao ano. Sendo que há alguns anos atrás chegou a crescer mais de 40% ao ano. Isso tem acontecido justamente porque ainda tem uma parcela significativa da população que não comprou pela internet. À medida que essas pessoas realizarem a primeira compra, elas entram para essa estatística. Então, tem um potencial grande ainda de crescimento. Por isso, tem muitas pessoas, especialmente da classe C e D, que estão ascendendo socialmente e conseguindo acesso à internet e a possibilidade de comprar na internet. Vamos passar, então, ao segundo ponto do porquê fazer e-mail marketing. O segundo item é a rapidez. Imagine que 80% das interações com o e-mail ocorrem em até 24 horas após o seu envio. Então, é muito rápido. 80% de tudo o que é possível obter de interação com uma campanha de e-mail ocorre em até 24 horas após o envio. É uma mídia com uma resposta muito rápida. Isso traz excelentes resultados para e-commerce. Em 72 horas terão ocorrido 95% das interações. Então, em três dias já praticamente se esgota todo o potencial de retorno de uma campanha de e-mail. Então, por isso, tudo o que nós dizemos que e-mail marketing é uma mídia com resposta em tempo real. Estamos falando de uma resposta muito rápida que cada campanha pode trazer à medida que é enviada. Aqui tem um gráfico que demonstra um pouco dessa rapidez, que mostra o ciclo de vida de um e-mail. Então, esse é um trecho de um infográfico da GetResponse, que é uma empresa estrangeira. Mas o que ele diz aqui? 23,8% de todas as aberturas de um e-mail ocorrem na primeira hora após a entrega. Veja, quase 25% de todas as aberturas ocorrem na primeira hora. Então, é muito, muito rápido. Isso é muito rápido. Veja que após, de duas a quatro horas, já vai diminuindo aqui a chance de a gente ter uma abertura. E após 24 horas, a chance de um e-mail ser aberto cai abaixo de 1%. Por isso que o e-mail tem que ser muito bem definido o horário de envio. Porque a gente tem que maximizar a chance de um e-mail ser aberto. A definição do horário é um ponto-chave para que você consiga ter um alto número de abertura. e especialmente chegar perto de um número desses, perto de 25% na primeira hora. O terceiro grande motivo para trabalhar e-mail marketing no e-commerce é a personalização. E-mail marketing é altamente personalizável. É possível enviar mensagens direcionadas exatamente aos interesses ou as características de cada pessoa. Criando maior pessoalidade e engajamento. Quando estamos falando em personalização, nós precisamos nos lembrar que do outro lado existe uma pessoa. Não é apenas um e-mail, não é apenas um endereço de e-mail. Estamos falando de uma pessoa. Como pessoa, nós temos preferências, nós temos interesses, nós temos características. E através do e-mail marketing é possível direcionar conteúdo para estes interesses ou para essas características. 81% dos consumidores que recebem e-mails baseados em seus interesses ou comportamentos prévios de compra se sentem mais inclinados a realizar uma nova compra. Então, aqui a gente vê a importância desta personalização. Quando conseguimos enviar algo personalizado, algo que não é igual para todo mundo, algo que é distinto, não necessariamente para cada pessoa, mas pelo menos para cada grupo de pessoas que têm interesses em comum, isso aumenta muito a chance de realizar uma nova compra ou um outro tipo de conversão que você tenha como meta. Então, aqui tem um outro trecho de um infográfico que mostra exatamente isso. Não esqueça de personalizar. Se você está falando com uma pessoa, personalize o seu e-mail. E aí diz aqui que e-mails personalizados aumentam a taxa de cliques em 14% e a taxa de conversão em torno de 10%. Dica! Use o nome do destinatário na linha de assunto ou na saudação. Então, é muito importante você usar esta personalização, que é a mais simples, a mais básica no e-mail marketing, que é chamar a pessoa pelo nome. Chame as pessoas pelo nome. Isto tem um poder muito grande. Chame pelo nome no assunto, eventualmente, e eventualmente também dentro da sua peça de e-mail. Claro que não podemos exagerar, não devemos tornar isso uma rotina, chamar a pessoa pelo nome em todas as campanhas, porque aí o efeito é contrário. A gente começa a se tornar um pouco invasivo e repetitivo. Então, a linha de assunto é um ponto-chave no e-mail marketing e não podemos torná-la repetitiva demais. Então, não adicione isso como padrão. Eventualmente, em algumas campanhas, sim, utilize o nome no assunto. Isto significa personalizar o e-mail e personalizar o e-mail significa mais interações, mais aberturas, mais cliques, mais conversão. Seguindo adiante, então, temos o quarto item, que é gerador de engajamento. O que é isso? É o seguinte, o envio regular de campanhas de e-mail, com linhas de assunto criativas e com exibição do logotipo, por exemplo, não apenas exibição do logotipo, aumenta o engajamento entre marca e consumidor. Observe que nós estamos falando em envio regular de campanhas de e-mail, onde você usará linhas criativas no assunto, linhas de assunto criativas, e que vai exibir a sua marca dentro da peça. Isso tudo é comprovado que aumenta o engajamento entre marca e consumidor. O envio, quando não é regular, ele não é um gerador de engajamento. Por quê? Porque as pessoas precisam estar vendo a sua marca com frequência. E este é um dos maiores problemas de alguns e-commerces, que não conseguem definir uma programação de envios, e com isso não atingem o nível ideal de engajamento. Se você pretende ter engajamento forte, um engajamento que realmente traga o retorno possível de ser trazido com e-mail marketing, é preciso ter envios regulares. Esses envios regulares vão servir, sim, como combustível do engajamento. Assim como exibir a sua marca lá dentro da peça, de preferência logo no começo, no canto superior esquerdo da peça, no topo, tem que aparecer a marca, sempre a sua marca precisa estar em evidência para que você consiga criar engajamento. Certo? 33% dos usuários decidem se vão abrir ou não o e-mail com base no assunto. Então, é um número expressivo de pessoas que vão decidir apenas com base no assunto. Por isso, temos que avaliar muito bem a linha de assunto, que também vai pesar para isso. Empresas que têm uma linguagem muito clara, muito bem definida de assunto a ser utilizado, assim como tanto a linha de assunto do e-mail, como o texto que aparece dentro da peça, elas conseguem engajamento muito maior. Por quê? Porque estão falando a língua do público. Por isso, o conselho que eu deixo aqui é entenda a língua do seu público. Se você trabalha com um público muito jovem, que tem uma linguagem mais descolada, enfim, use a linguagem dele. Se você trabalha com um público mais corporativo, ou um pouco mais sério, ou um pouco mais de idade, adapte o discurso na linha de assunto e dentro das suas peças de acordo com esse público. Isso vai aumentar o nível de engajamento. E jamais se esqueça, o nível de engajamento, ele é um dos maiores garantidores de sucesso no médio e longo prazo com e-mail marketing. Uma audiência engajada não tem preço. Se você conseguir ter uma audiência grande e engajada, você vai ter, inevitavelmente, um grande retorno com e-mail marketing. Às vezes as empresas pecam nesse ponto. Elas têm uma audiência grande, conseguem ter listas grandes, mas não conseguem engajar. E aí, com engajamento baixo, não obtém todo o retorno que o e-mail marketing pode trazer. Vamos adiante, então. O quinto motivo para fazer e-mail marketing é que ele é mensurável. É muito mensurável. E-mail marketing é uma das mídias mais mensuráveis que existe. Então, é com certeza a mídia digital que fornece mais informações sobre a audiência e as preferências dessa audiência. Quando a gente vê uma campanha de e-mail, em poucos minutos a gente já consegue ver números ali pipocando na nossa tela. Que é o quê? São as pessoas que abriram, quantas vezes abriram, quem clicou, onde clicou, quantas vezes clicou, quem se descadastrou, dentre tantas outras informações. que uma plataforma de e-mail marketing vai fornecer para você. Então, isso é... Como é um item... Como o e-mail marketing lá, conforme falamos no item 2, é muito rápido, essa rapidez, junto com o nível de mensuração, nos permite entender exatamente o que está acontecendo. É muito fácil a gente perceber uma campanha que trouxe resultados acima do esperado, em pouco tempo a gente vai perceber, em uma, duas horas a gente já vai ver um resultado que vai te surpreender positivamente, assim como o contrário. Campanhas que forem abaixo do esperado, também em pouco tempo a gente já vai perceber. Essa capacidade de mensuração é o que permite você evoluir. Quem consegue analisar os resultados, ter uma rotina de análise de números, consegue evoluir rapidamente. Perceba isso. É possível evoluir muito rápido se você medir tudo o que acontece. Analisar suas campanhas uma a uma e analisar também o mês inteiro, analisar o ano inteiro para descobrir o que funcionou e o que não funcionou. Está nas suas mãos. Cada remetente tem essa possibilidade e ela é extremamente útil para melhorar o conteúdo e a qualidade da comunicação via e-mail. Certo? Da mesma forma, estas informações todas que a gente obtém, elas são muito poderosas para segmentação. Imagine que o histórico que é criado dentro da sua lista de quem abriu qual campanha, quais pessoas clicaram em quais links, isso tudo permite que você crie segmentos para trabalhar no futuro. Então, a mensuração que o e-mail marketing faz é, na verdade, o ponto de partida para você segmentar e estabelecer uma comunicação muito mais direcionada lá na frente. Certo? Item 6. Mobile ou mobile, como se fala no Brasil também, o e-mail é totalmente compatível com os smartphones. E aqui estamos falando de uma tendência inevitável. As pessoas estão usando cada vez mais os smartphones. Então, todo mundo tem um celular com acesso à internet. Já um número muito grande de pessoas tem no Brasil também. E, felizmente, o e-mail é totalmente compatível com os smartphones. Cerca de 23% das pessoas acessam seus e-mails primeiro no smartphone, antes do desktop ou webmail, como uma forma de fazer um primeiro filtro. Veja que interessante essa afirmação. Quase um quarto das pessoas acessam seus e-mails antes do smartphone e depois acessam no desktop e no webmail. Ora, se isso está acontecendo, significa que se o e-mail não é bem visualizado no celular, é muito provável que a pessoa vai excluir esse e-mail, porque ela já está fazendo um primeiro filtro. Já se o e-mail é bem visualizado no celular, possivelmente a pessoa vai acessar depois também no desktop e vai tomar alguma ação mais efetiva. Se não tomar uma ação, aquela ação que todos nós buscamos, que é o clique, se ela não tomar a ação do clique já a partir do celular. Tem uma estatística da empresa Litmus que nos mostra que 49% dos e-mails são abertos em smartphones. Na verdade, 49% de todas as aberturas de e-mail em 2015 já são feitas em smartphones. Isso no mundo. No Brasil, estima-se, a gente não tem uma pesquisa efetiva, real sobre isso, mas estima-se que seja em torno de 30% das aberturas de e-mail já sejam realizadas a partir de smartphones, ou seja, dispositivos com tela pequena. Aqui nós temos um gráfico que é um pouco mais antigo, da empresa Marqueto que nos mostra a progressão das aberturas, da quantidade de e-mails abertos no celular e no desktop. Veja como lá em 2010 era menos de 20% só que abriam o celular. E com esse crescimento aqui, em 2013, segundo esse gráfico, já estava igualando, porque estava reduzindo a quantidade de pessoas que abriam no desktop. Então, aqui seria um ponto de encontro onde passou a ser, onde inverteu, começou a se ter mais aberturas nos smartphones do que no desktop. Veja que interessante também, esta informação aqui, 75% dos donos de smartphones disseram que tem uma probabilidade muito alta de deletar e-mails que eles não podem ler no celular. Então, não deixe os seus e-mails irem para o lixo. Vamos fazer eles ficarem mobile-friendly, como se diz, amigáveis ao celular. Temos que tornar amigável ao smartphone. item 7, alta conversão. Seguindo aqui, então, mais um item do porquê fazer e-mail marketing. O e-mail marketing é amplamente conhecido como a mídia que traz maior taxa de conversão no e-commerce. Se você não faz e-mail marketing ainda, tem dúvidas sobre isso, pode ter certeza. O e-mail marketing consegue obter a maior taxa de conversão no e-commerce. Tem potencial e tem média calculada já há algum tempo por alguns estudos que mostra que fica acima das demais mídias. A taxa média de conversão do e-mail marketing no Brasil, segundo um estudo da Serasa, Serasa Experience de 2013, é de 2,53%. Então, isso aqui é um número acima de todas as outras mídias digitais. Se você trabalha com Google AdWords, com comparadores de preço ou com Facebook, qualquer outra mídia que traga acesso ao site, mesmo a busca orgânica, é muito difícil você chegar em 2,5% de conversão. Muito difícil mesmo. Não é impossível, mas é raro de se ver. Ainda falando sobre essa comparação com outras mídias, o e-mail marketing hoje representa em torno de 25%, entre 20% e 25% de toda a venda online no Brasil. Então, é o canal que traz cerca de entre 20% e 25% das vendas do e-commerce brasileiro. Só não é maior o número porque depende de lista, depende de criação de base. Então, quanto maior a base, maior o percentual. Aqui na MailBiz, nós temos clientes que já conseguem trabalhar o e-mail marketing participando em torno de 40% do faturamento, 50%, até já vimos casos que atingiu até metade do faturamento sendo a partir de e-mail marketing. Então, depende muito do potencial, do tamanho da lista e da estratégia, de que forma que o e-mail marketing é trabalhado. A gente vai falar mais adiante um pouquinho sobre isso. E o oitavo e último item do porquê fazer e-mail marketing é o baixo custo, maior ROI. Então, o baixo custo ele resulta em um maior retorno sobre o investimento. Gente, enviar e-mail é mais barato do que anunciar em sites de busca ou redes sociais. Se você fizer o comparativo e fizer a divisão do seu plano de e-mail marketing, quanto custa cada envio, você dividir a mensalidade que você paga pelo número de e-mails enviados, você vai ver que é muito baixo. É muito, muito, muito baixo mesmo. É 0,00 alguma coisa cada envio. Então, é muito mais barato do que as outras mídias. mas a grande vantagem, a grande sacada do e-mail marketing que você talvez não tenha percebido, não tenha se dado conta do porquê que ele tem um potencial tão grande de gerar ROI é que o e-mail marketing é a única mídia digital que à medida que você alcança mais pessoas por ter uma lista maior, menor fica o custo unitário de exposição. Preste atenção nisso, menor fica o custo unitário de exposição. isto significa que quanto maior for a sua lista e você com isso vai ter que fechar um pacote maior lá com a sua empresa de e-mail marketing, você vai ter um custo menor por envio porque os pacotes à medida que são maiores eles ficam mais baratos. É relativamente óbvio isso, com certeza você já deve ter percebido isso, porém, as empresas têm dificuldade de entender o poder disso. se você tem uma lista de 10 mil e-mails e depois comparar com a sua realidade, o seu custo unitário de envio, se tivesse uma lista por exemplo de 50 mil, você já vai ver uma grande redução no custo unitário. As outras mídias não têm isso. Se você investir numa mídia baseada em CPC, que é o custo por clique, se você investir 100 reais e investir 50 mil reais, você vai pagar o mesmo custo por clique que você mesmo vai determinar. Quanto mais você pagar, melhor posicionado vai ficar, etc, etc. Mas o que determina é a escolha do CPC. Você define o CPC. Diferente do e-mail marketing onde enviou mais, o custo unitário é mais barato e ponto. Então não depende de escolha, depende do pacote que você tem que vai, quanto maior for a lista, mais barato vai ser. Então perceba o poder disso aqui. O custo unitário de exposição no e-mail marketing fica muito menor. Mas a gente está falando de muito menor mesmo à medida que aumenta a sua lista. Pode ficar 50, 60, às vezes 70% menor se a sua lista crescer bastante. É por isso tudo que nós sempre dizemos. O e-mail marketing tem o maior potencial de geração de ROI dentre as mídias usadas no e-commerce. Por que que estou falando aqui maior potencial? Estou falando em potencial porque não é garantido que ela vai gerar o maior ROI dentre as mídias que você usa no seu e-commerce. Já que depende primeiro de tamanho de lista e segundo das suas práticas. Então as práticas vão demandar, vão representar muito do resultado e o tamanho da lista também. Então se você tem uma listinha de mil e-mails por exemplo, é óbvio que o ROI vai ser muito baixo se não for abaixo de um. ou vai ser um ou dois vai ser muito baixo. Não tem o que fazer o alcance é pequeno. Agora, quando você tem uma lista maior você começa a aumentar a chance de atingir um ROI expressivo. Listas de e-mail aí acima de 20, 25 mil e-mails interativos de pessoas listas opt-in obviamente e que já interagiram com você acima de 20 mil e-mails a gente já começa a ver ROI muito interessante aparecendo. e aí normalmente já começa a bater o ROI de outras mídias. Lógico que varia conforme o segmento mas por ter essa característica aqui de o custo unitário de cada exposição de cada acesso que você traz para o seu site ficar menor à medida que a sua lista cresce por isso o potencial de geração de ROI do e-mail é muito maior que das outras mídias. Certo? Então esses são os oito motivos pelos quais você deve fazer e-mail marketing espero que tenha ficado claro vamos seguir agora falando sobre algumas estatísticas são algumas curiosidades sobre e-mail marketing que vão fazer você pensar no porquê essa mídia é tão poderosa vamos lá 78% dos e-mails promocionais são enviados para contas pessoais então por mais que as pessoas passem muito tempo no trabalho e tenham seu e-mail de trabalho sendo acessado todo dia os e-mails promocionais são muito muito ainda direcionados para as contas pessoais e isso é muito bom isso é muito bom porque se a pessoa sai do emprego ela continua recebendo os seus e-mails então sempre que você for captar e-mail aqui já fica uma dica importante quando você estiver captando e-mails pergunte sempre pelo e-mail pessoal não capte o e-mail profissional porque este tende a deixar de ser utilizado depois de algum tempo certo vamos seguir então 61% dos adultos abrem o seu e-mail todos os dias você sabia disso 61% todos os dias então é um número alto este é um número alto mais da metade dos adultos abre todos os dias a sua caixa de e-mail existem três vezes mais contas de e-mail do que a soma de perfis no facebook e twitter três vezes mais então o alcance aqui é um reforço daquilo que a gente falou lá no primeiro item do porquê fazer e-mail marketing o alcance é muito grande existem três vezes mais contas de e-mail do que todos os perfis de facebook e twitter somados por isso o alcance é realmente muito muito grande outra estatística interessante cerca de 80% dos e-mails em uma típica base B2C são dos provedores Hotmail Gmail Yahoo então base B2C é uma base business to consumer estamos falando no caso de base de empresa que se comunica com consumidor consumidor pessoa física veja como é concentrado então você precisa quando trabalha com e-mail marketing garantir que as suas peças são bem visualizadas nesses três provedores Hotmail Gmail Yahoo se você garantir isso você está já muito bem vai estar muito bem posicionado para ter aberturas e cliques relevantes porque 80% dos e-mails numa base típica B2C vão estar vão utilizar esses três provedores claro que depende também da entregabilidade que você vai atingir ou seja entregabilidade é a capacidade de atingir a caixa de entrada se você tiver isso bem evoluído também e precisa trabalhar bastante essa questão também priorize esses três provedores tente entregar na caixa de entrada primeiro nesses três e é nesta ordem ok no Brasil Hotmail é o primeiro é o provedor que tem a maior concentração de contas de e-mail aqui no Brasil em segundo lugar vem o Gmail e em terceiro Yahoo o Gmail no mundo já é o maior já tem mais contas que o Hotmail no Brasil o Hotmail ainda está na frente mas o Gmail tem crescido a taxas um pouco maiores possivelmente em algum tempo nós teremos aí já um empate entre os dois aqui no Brasil certo veja que interessante isso uma pesquisa apontou que 90% das pessoas usam o e-mail no trabalho tanto quanto ou mais tempo que no último ano então esse estudo aqui da Osterman Research mostra que 90% das pessoas afirmou que usa o e-mail tanto quanto no último ano ou mais que no último ano apenas 10% das pessoas disseram que estão usando menos o e-mail em relação ao ano anterior então isso tira um pouco daquela dúvida que a gente tem a gente vê ainda muitas pessoas tendo sobre se o e-mail ainda é relevante ou não a gente já ouviu muitas pessoas falar que o e-mail vai morrer que o e-mail está a caminho da morte não vai durar muito tempo porém nenhum estudo confirmou isso até hoje a gente tem que ter cuidado quando fala sobre isso porque o surgimento de uma mídia nova não necessariamente significa a morte de outra nem sempre o surgimento de uma nova mídia é disruptiva nem sempre vai causar ruptura com algo que vinha sendo usado a gente teve recentemente lógico a câmera analógica a câmera de filme ela morreu para surgir a câmera para ser usada apenas a câmera digital assim como nós tivemos a máquina de escrever sendo totalmente aposentada para o uso do computador em alguns casos realmente houve ruptura mas nas mídias digitais o que a gente percebe é que após o surgimento das redes sociais quando surgiu facebook twitter instagram linkedin todas essas mídias se falou muito sobre o quanto elas roubariam o potencial do email marketing porém o email marketing convive pode conviver com todas essas mídias e consegue conviver muito bem elas não estão matando o email marketing elas estão tendo seu papel super relevante super essencial para um e-commerce mas nenhum estudo mostra que o email marketing vai cair nos próximos anos então fique muito tranquilo quanto a isso o email está vivo muito vivo e ainda é como a gente viu ali o canal no e-commerce com maior taxa de conversão e maior potencial de ROI seguindo então uma próxima estatística muito interessante é que 95% das pessoas que se cadastram em uma newsletter querem receber promoções e descontos então este ainda é o principal motivo pelo qual uma pessoa se cadastra em uma newsletter as pessoas querem sim receber promoções e descontos exclusivos por isso também as listas opt-in tem tanta conversão porque é este o principal interesse delas buscar promoção e desconto também 75% das pessoas esperam receber um e-mail de boas-vindas após se cadastrarem uma newsletter e aí fica a pergunta você está enviando esse e-mail de boas-vindas? quando a pessoa se cadastra para receber a sua news ela já começa a receber imediatamente com um e-mail de boas-vindas automático? se você ainda não envia isso está perdendo uma excelente oportunidade habilite imediatamente isso você precisa fazer isso por quê? porque quando a gente recebe o primeiro e-mail de boas-vindas a gente como consumidor já fica sabendo que está cadastrado e começa imediatamente a receber as ofertas se eu me cadastrei para receber ofertas ou mesmo um cupom já para a primeira compra que muitos e-commerces oferecem num pop-up num lightbox que é aquela telinha que carrega na frente do site eu já quero receber esse cupom imediatamente às vezes a pessoa está só esperando receber isso porque já quer fazer uma primeira compra e muitos e-commerces não enviam esse e-mail automático então imagine que eu me cadastro lá imagine você como comprador como consumidor se cadastra no e-commerce louco de vontade de comprar o item e não chega o e-mail não chega o cupom às vezes as empresas levam dois três dias ou uma semana ou até mais para cadastrar o e-mail e aí com isso perdem o time perdem a hora certa da pessoa fazer a compra é muito comum a gente ainda ver empresas que atualizam suas listas de assinantes de newsletter uma vez por mês imagine então que você se cadastra lá para receber ofertas e daqui três semanas ou daqui quatro quatro semanas aí você recebe o primeiro e-mail de oferta agora pense comigo qual é a chance qual é o percentual dessa pessoa nem lembrar mais que fez o cadastro é muito grande é sim muito grande e aí a pessoa vai marcar sua mensagem com o Vispam ou vai fazer o descadastro e isso vai prejudicar o seu domínio então jamais deixe de enviar o e-mail de boas-vindas e de ter uma integração entre o seu e-commerce e o sistema de e-mail marketing sua ferramenta de e-mail marketing tendo esse processo automatizado você garante as duas coisas primeiro que seja enviado esse e-mail de boas-vindas especialmente se tiver um cupom ele já é imediatamente enviado já pode ser usado o cupom e também você garante que na próxima campanha que for enviada para essa lista de assinantes de newsletter de leads como a gente diz também você já começa uma comunicação com esse público muito rapidamente então veja o peso disso aqui 75% das pessoas esperam elas se cadastram já esperando ter o e-mail de boas-vindas não seja uma carta fora do baralho faça o que deve ser feito que é enviar este e-mail por favor habilite isso logo no seu e-commerce olha que interessante isso aqui mensagens enviadas no dia do cadastro no dia do opt-in atingem em média 67% de taxa de abertura e 37% de taxa de clique gente isso é muito relevante isso é muito poderoso você sabe que é 67% de taxa de abertura isso é muito alto não é a média das campanhas todas as empresas no e-commerce atingem taxas muito menores do que isso nas campanhas regulares então quando você enviar uma campanha exatamente no dia do cadastro especialmente se for um e-mail de boas-vindas você consegue atingir números dessa magnitude isso aqui é muito poderoso por isso que os e-mails de boas-vindas com cupom de desconto convertem tão bem não fique de fora disso vamos implementar imediatamente para conseguir atingir números como esses certo seguindo seguindo 57% das pessoas gastam de 10 a 60 minutos procurando e-mails promocionais durante a semana veja de 10 a 60 minutos procurando e-mails promocionais dentro da caixa de e-mail isso é muita gente é mais da metade então é muito tempo que as pessoas passam ali abrindo um abrindo outro abrindo diversos e-mails até achar algo que possa ser interessante e relevante para ela só que cerca de 50% dos e-mails recebidos em um dia são deletados em até 5 minutos por isso você precisa entender a importância de ser relevante a gente precisa ser muito relevante para atingir para chamar a atenção e fazer a pessoa realmente abrir e ler todo o nosso e-mail 50% das mensagens são excluídas em até 5 minutos e isso é porque normalmente as pessoas vão fazendo um filtro em pouco tempo vão só marcando aqueles que elas nem querem abrir e vão excluindo é muito fácil então em menos de 5 minutos metade já foi excluído é muito rápido que o e-mail é excluído por isso está cada vez mais difícil chamar a atenção e ter a abertura e depois o clique como o primeiro objetivo é gerar a abertura a gente tem que ser muito relevante já na linha de assunto esse é o ponto chave que eu quero destacar aqui a linha de assunto é muito poderosa para tentar fazer com que o seu e-mail não caia nessa lista aqui de 50% dos que são excluídos em até 5 minutos e 51% das pessoas levam 2 segundos para ler o e-mail antes de apagá-lo então metade um pouquinho mais da metade das pessoas leva apenas 2 segundos para ler o e-mail e apagar porque isso primeiro lugar porque a gente recebe muito e-mail tem diversos estudos que mostram que a gente recebe mais de 100 e-mails por dia na média mais de 100 então não tem como ler todos não tem como dar atenção a todos a nossa atenção em cima de e-mail ela é seletiva e muito seletiva por isso é tão rápido apenas 2 segundos é o que a maioria das pessoas leva para ler o e-mail antes de apagar então é só aqui clicou, abriu visualizou rapidinho e já excluiu veja como por isso fica tão evidente que temos que ser relevantes lá no começo do e-mail que é o que? linha de assunto e logo após o topo a parte que é visualizada no começo da peça é ali que a gente consegue garantir que passe desses 2 segundos e o nosso e-mail não seja imediatamente excluído certo? 64% dos usuários decidem se vão abrir ou não o e-mail com base no assunto então a gente tem 64% das pessoas analisando o assunto e definindo se vão abrir o e-mail com base nele mais uma pesquisa aqui que mostra o poder da linha de assunto ela precisa ser muito bem planejada você não pode escolher o assunto ali quando está enviando a campanha você tem que escolher o assunto antes de criar a campanha antes de quando você está definindo o briefing da campanha o que vai ser anunciado qual vai ser o objetivo daquela comunicação já tem que estar definida mentalizada e pensada planejada e a linha de assunto para ela estar pronta na hora de disparar lá na ferramenta de e-mail marketing você só vai dar um ctrl c ctrl v ou olhar e escrever mas tem que ser planejada antes não se planeja a linha de assunto na hora do envio não é na correria que você vai escolher sempre a melhor linha de assunto sendo que falando em assunto não podemos esquecer do teste AB fazendo o teste AB você consegue melhorar as aberturas e os cliques a partir de testes de mais de uma linha de assunto então use também esse recurso chamado teste AB na sua ferramenta de e-mail marketing para definir qual é o melhor assunto para a sua campanha em 2015 49% das aberturas de e-mails ocorrem em smartphones então já chegamos em 49% de todas as aberturas acontecendo em smartphones isso no mundo pessoal não é um dado do Brasil é um dado do mundo isso é uma pesquisa recente da empresa Litmos que é uma empresa bem focada em renderização de e-mails para diversos clientes na internet então a Litmos é uma empresa muito interessante eles tem um software para você fazer um preview dos e-mails em diversos dispositivos ok 30% de quem abre o e-mail no smartphone abre ele novamente depois em webmail ou desktop então a gente já falou sobre isso também recentemente o smartphone ele está muito ele está ganhando um poder muito grande de ser o primeiro filtro é o que a gente chama também de triagem se está fazendo muita triagem a partir do smartphone quando se abre o e-mail pela primeira vez então é muito comum já é 30% o número de pessoas que abre no smartphone e depois abre novamente no webmail ou no desktop webmail só reforçando essas duas palavrinhas aqui webmail é quando a gente acessa lá gmail.com hotmail.com a gente abre no site do provedor e desktop é quando a gente tem um software de cliente de e-mail rodando no computador então no caso do Windows tem o Microsoft Outlook que é um dos mais conhecidos no Mac a gente tem o Apple Mail enfim existem outros outros softwares desktop mas isso é desktop e isso é webmail ok vamos seguir aqui com estatísticas 54% das pessoas leem e-mails no seu smartphone antes de dormir algumas vezes ou frequentemente já é mais da metade das pessoas que costuma ler pelo menos algumas vezes não todos os dias mas algumas vezes na semana ler o e-mail antes de dormir então o smartphone trouxe o e-mail para um outro local onde as pessoas não acessavam as pessoas não costumavam levar o laptop para sua cama ou muito menos o desktop para sua cama para ler o e-mail com o smartphone a gente chega nesses momentos no momento que a pessoa está indo dormir ou que a pessoa está acordando ela já consegue abrir os seus e-mails ali naquele momento veja porque o e-mail ele ganhou na verdade espaço ele ganhou penetração junto aos consumidores a partir do surgimento do smartphone esse é um exemplo claro um exemplo muito nítido de que o smartphone trouxe mais poder para o e-mail marketing temos que saudar o smartphone isso é muito bom é muito bom que ele tenha surgido e que a gente tenha hoje tantas pessoas usando esses telefones inteligentes e aqui é uma estatística parecida 49% lê e-mails no seu smartphone imediatamente quando acorda algumas vezes ou frequentemente então aqui nós falamos em antes de dormir e praticamente metade também lê quando acorda algumas vezes ou frequentemente então já são muitas pessoas que estão lendo e-mail em um momento que não liam antes antes do surgimento do smartphone elas não liam nesses momentos e agora elas têm acesso a e-mail por isso é tão importante 91% dos consumidores checam seu e-mail pelo menos uma vez por dia no smartphone então é altíssimo já o número de pessoas que consomem aqui a gente não está falando de usuários de e-mail a gente está falando de consumidores online então pessoas que compram pela internet checam seu e-mail pelo menos uma vez por dia no smartphone 91% já é quase todo mundo que pelo menos uma vez no dia abre o e-mail no smartphone então mais um reforço do porquê temos que estar presentes no celular com peças que se adaptem ao tamanho da tela essa pesquisa aqui é da ExactTarget uma pesquisa de 2014 aqui temos um gráfico da campanha Campanha Monitor que mostra que em 2013 veja que esse número já aumentou em 2015 a gente viu que era 49% mas em 2013 41% das aberturas eram em celular em smartphone desktop estava com 28 e os webmails com 22 isso em 2013 em 2015 já está um pouquinho diferente isso a gente vê aqui nesse gráfico da empresa Litmus então veja como lá em 2014 em julho de 2014 tinha 46% das aberturas acontecendo em celular e nós chegamos aqui em 2015 isso aqui no mundo pessoal reforçando não são dados do Brasil dados do mundo e-mail no mundo todo mas a gente já vê 49% das aberturas acontecendo em smartphone em segundo lugar está o webmail veja que era mais próximo aqui já houve um pouquinho de distanciamento entre o webmail que é o segundo com 29% isso são dados de junho de 2015 e o desktop com 22% já estamos ali chegando na metade de todas as aberturas acontecendo no celular então se você ainda não tem templates modelos de campanhas otimizadas para celular você está perdendo chance de vender você está na verdade desperdiçando dinheiro por isso adapte suas campanhas seja para ser um layout amigável ao celular que é como nós falamos o mobile friendly ou se você puder e tiver uma equipe ou uma agência que trabalhe para você que seja focada nisso ela vai conseguir desenvolver um layout responsivo que aí é um layout que se adapta totalmente ao tamanho da tela muda completamente a exibição da peça quando ela é visualizada no desktop ou no app mail e quando ela é visualizada no celular abre uma coisa totalmente diferente é o ideal o que seria o mais avançado em termos de tecnologia é fazer peça responsiva mas se você não pode fazer peça responsiva ainda faça pelo menos um mobile friendly já vai adiantar bastante e trazer um grande acréscimo nas aberturas e nos cliques a partir de celular ok seguindo então as estatísticas 70% dos usuários de e-mail abrem e-mails de marcas ou empresas buscando descontos ou cupons então também já falamos isso antes esse ainda é o principal motivo pelo qual as pessoas se cadastram em newsletters e 70% desses usuários de e-mail eles abrem buscando descontos ou cupons de desconto há 6 vezes mais chance de gerar clique a partir de uma campanha de e-mail do que de um tweet veja então como as campanhas de e-mail tem um potencial muito maior de gerar tráfego de direcionar tráfego ao seu e-commerce muito mais do que um tweet por exemplo então houve um estudo detalhado sobre isso também da campanha monitor 81% dos consumidores que recebem e-mails baseados em seus comportamentos prévios de compra se sentem mais inclinados a fazer uma nova compra isso aqui é muito legal isso aqui é muito interessante veja aqui o poder da segmentação então quando conseguimos enviar campanhas direcionadas ao comportamento prévio de compra o consumidor 81% das pessoas se sentem mais inclinadas a fazer uma nova compra como que você faz isso? analisando histórico de compra dos seus clientes ora se você vende câmeras por exemplo câmeras digitais câmeras DSLR uma pessoa que compra uma câmera da Nikon ou da Canon você pode deve enviar produtos relacionados a essa câmera que a pessoa comprou é muito provável que quem compra uma câmera dessas vai precisar de lentes novas vai precisar talvez de um microfone externo vai precisar de uma outra bateria vai precisar talvez de iluminação de tripé enfim tem muitas coisas que envolvem o mundo das câmeras e as empresas perdem essa chance muitas delas a maioria não chega nesse nível de detalhamento de enviar campanhas baseadas no comportamento prévio de compra outro ponto chave para o e-commerce é analisar o tempo médio de recompra alguns mercados possuem um alto potencial de recompra é muito comum que as pessoas comprem e recomprem aquele produto novamente por exemplo lojas que vendem suplementos alimentares é muito comum a gente ter recompra aqueles produtos que são consumidos regularmente então se você sabe o que a pessoa consome de quanto em quanto tempo ela consome por que não apresentar uma oferta já com aquele produto antes de acabar esse prazo é possível fazer isso com e-mail marketing e você deve fazer isso com e-mail marketing para utilizar todo o potencial dele de conversão aqui vem uma lista de alguns estudos o primeiro eu só listei aqui a essência desse estudo aqui da NN Group que mostra que as newsletters ainda são consideradas uma excelente forma de aumentar e manter relacionamentos mesmo nos momentos em que as pessoas não estão fazendo escolhas ativas sobre compras de produtos por isso que mesmo que a pessoa não compre de você naquele momento um alto percentual não compre você está mantendo relacionamento as pessoas percebem um remetente uma marca como preocupada com seu público quando a comunicação é regular e traz conteúdos relevantes diferentes inovadores por isso mesmo que a pessoa não compre não significa que o seu conteúdo está ruim se você não está tendo talvez todo o retorno que imaginava muitas vezes é porque não está no momento de compra da sua base a maioria das pessoas não estão no momento certo de compra assim como pode ser que a sua lista seja muito antiga então uma boa parte talvez já nem usa mais os e-mails por isso segmentar a lista também baseado em tempo de inatividade é essencial mas voltando aqui para relacionamento é como a gente falou lá no começo nos benefícios aumentar o relacionamento o e-mail marketing tem esse poder é um relacionamento que pode ser chegar no nível um para um uma marca saber exatamente o que um consumidor quer entregar isso isso é valor isso traz resultado e é isso que você deve fazer com o e-mail marketing aqui tem uma lista de alguns estudos como aqui é um vídeo você não vai conseguir clicar diretamente em cima deles mas eu vou colocar esses estudos aqui na descrição logo abaixo aqui do vídeo você vai ter como acessar cada um desses estudos clicando aqui nas descrições e aí você pode se aprofundar entender um pouco mais sobre esses na verdade são infográficos são infográficos bem simples bem fáceis de entender e que você vai conseguir aprender bastante coisa recomendo muito que você dê uma lida nisso a maioria está em inglês porque tudo que é relevante sobre e-mail marketing sai em inglês sai fora do Brasil e aí a gente precisa estar sempre antenado nesses conteúdos em inglês certo? chegando então a conclusão dessa videoaula eu gostaria de concluir reforçando que e-mail marketing é a mídia com maior potencial de geração de engajamento e de ROI para o e-commerce por tudo isso que a gente viu por tudo isso por todos esses estudos todas essas estatísticas e também pela nossa experiência aqui na MayoBiz de trabalhar diariamente com lojistas a grande maioria dos nossos clientes são e-commerces então a nossa experiência está muito voltada para as necessidades e objetivos de e-commerce por tudo isso a gente pode afirmar não é só nós que afirmamos muitos especialistas em marketing digital sabem disso e afirmam também que o e-mail marketing é a mídia com maior potencial de geração de engajamento e geração de ROI no e-commerce só o e-mail marketing permite atingir ROI por exemplo acima de 20 talvez outras mídias até passem consigam chegar a isso mas é muito 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 raro o e-mail marketing permite atingir um ROI acima de 20 por exemplo aqui na Mailbiz nós já vimos ROI de 30 de 35 até de 40 reais claro que não é comum claro que não é a média mas o e-mail marketing permite chegar nesse tipo de valor quando a gente fala por exemplo num ROI de 20 nós estamos dizendo que gastamos com marketing 5% do que foi faturado 5% da receita foi o custo de marketing para trazer aquela receita então o ROI de 20 já é algo extremamente poderoso extremamente alto extremamente relevante poucas mídias chegam no ROI de 20 e é possível fazer isso com o e-mail marketing por isso que a gente diz não existe outra mídia que chegue nesses números não existe é muito muito raro muito pouco provável o e-mail marketing pode chegar então fazendo ele bem feito a gente pode chegar nesse potencial nesse patamar de retorno que é algo realmente fantástico então porém atingir esse nível de desempenho tem que fazer o e-mail marketing da forma correta não é fácil não estou dizendo que é fácil que é simples que qualquer um consegue sem muito esforço porque não é exige esforço sim exige dedicação exige estudo quem quer fazer e-mail marketing tem que estudar então você precisa estudar entender como funciona o e-mail marketing entender como funciona a entregabilidade como funciona a segmentação como funciona o e-mail marketing tudo isso você precisa entender e aplicar para que você consiga ter resultado eu fiz um resumo aqui de quatro pontos essenciais para quem quer ter resultado de verdade no e-mail marketing primeiro base de tudo construa suas próprias listas opt-in esqueça comprar lista esqueça alugar lista isso não funciona pode ter até funcionado um tempo atrás mas hoje os provedores estão muito 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 restritivos e se você compra uma lista e envia você vai ter possivelmente o seu domínio bloqueado se a sua ferramenta de e-mail marketing também não cancelar sua conta porque spam não está com nada spam não pode fazer parte da sua estratégia de e-mail marketing simplesmente porque não dá resultado então construa suas próprias listas opt-in tenha estratégia de captação de e-mail tenha metas de captação de e-mail você precisa de metas tem que captar muito e-mail e existem N formas de fazer isso é possível sim e você deve buscar essas formas de aumentar suas listas de e-mail segundo item tenha uma rotina eficiente para planejamento criação e envio de conteúdo relevante se o conteúdo não for relevante você vai cair muito na abertura você não vai ter uma abertura interessante você vai ter pouca exposição pouco clique pouca conversão então você precisa planejar bem o que será enviado como vai ser criado esse conteúdo como vai estar formatada a sua peça para que o conteúdo seja o mais relevante possível terceiro tenha uma rotina de medição e análise de resultados como você vai saber se está indo bem ou mal se você não mede básico isso aqui é básico isso aqui é o mínimo que todo e-commerce deveria fazer medir medir todas as métricas essenciais aberturas cliques descadastro e em relação a conversão medir taxa de conversão ticket médio ROI receita investimento quantidade de acessos sessões que o e-mail marketing trouxe para o site tudo isso você tem que medir mensalmente e comparar com as suas metas se não tiver uma rotina de medição fica medição e análise fica muito difícil você crescer e entender onde está errando o legal das métricas é isso elas vão apontar para você onde está o problema então meça analise os resultados para entender o que está acontecendo e a quarta recomendação é utilize uma boa ferramenta de disparo existem dezenas de boas ferramentas de disparo no Brasil e também fora do Brasil a MailBiz é uma delas nós hoje podemos dizer com bastante orgulho que a nossa ferramenta faz um excelente trabalho no que diz respeito a entrega em recursos mas logicamente existem outras ferramentas muito boas que você pode utilizar então considere contratar utilizar uma ferramenta que realmente contribua para o e-mail marketing atingir o melhor do seu resultado uma ferramenta ruim pode sim comprometer os resultados com o e-mail marketing se ela não fizer bem o seu trabalho ela vai comprometer os resultados talvez no curto prazo já você vai perceber isso por isso escolha uma ferramenta adequada isso às vezes significa gastar um pouquinho mais às vezes o custo é maior mas no final das contas se a sua ferramenta for boa especialmente se o atendimento for bom for um atendimento que lhe ajude a fazer e-mail marketing da melhor forma você vai estar tendo esse investimento retornando em dobro em triplo até mais do que isso por isso não olhe apenas preço olhe o conjunto avalie o conjunto daquilo que a ferramenta oferece esse é um ponto essencial também para o e-mail marketing ter resultado é isso pessoal essa é a videoaula que nós criamos para demonstrar o poder do e-mail marketing eu queria aproveitar para convidar você acessar o nosso canal no youtube aqui está o link curtir a nossa fanpage conhecer o nosso blog conhecer os nossos serviços a MailBiz é uma empresa focada em e-mail marketing especialmente para e-commerce então o nosso DNA está muito ligado a e-commerce então conheça um pouco mais o nosso trabalho acesse aqui curta a nossa fanpage assine o nosso canal que é por aí que a gente divulga mesmo que sai no blog a gente sempre divulga na fanpage e às vezes no youtube também quando é vídeo então sugiro que você acompanhe de perto esse nosso trabalho porque a gente está bem comprometido em trazer conhecimento material educativo para o mercado brasileiro que trabalha com e-commerce a gente quer fazer parte do seu crescimento e ajudá-lo a ter mais resultados com e-mail marketing certo muito obrigado pela participação e nos vemos aí numa próxima videoaula até mais Tchau Tchau Tchau